Depois de muito tempo de observação, astrônomos finalmente conseguiram avistar uma estrela que já era dada como extinta. A estrela do PT na camisa do candidato Fernando Pimentel. Pimentel negou ter prometido usar a estrela o tempo todo. Só se deve prometer aquilo que é possível cumprir. Tá vendo aquela estrela ali com Pimentel? Ele só tá usando porque mandam ele usar. Estrela decadente, seu brilho se perdeu. Por tantos genuínos Lula, Dilma e José de Seu. Que coisa louca e quem diria que ser PT um dia te envergonharia. É tanta rejeição que nessa eleição, Newton Cardoso é a melhor companhia. Tá vendo aquela estrela ali com Pimentel? Ele só tá usando porque mandam ele usar. Estrela decadente, seu brilho se perdeu. Por tantos genuínos Lula, Dilma e José de Seu. Que coisa louca e quem diria que ser PT um dia te envergonharia. É tanta rejeição que nessa eleição, Newton Cardoso é a melhor companhia.